E o presidente Lula assinou hoje a homologação de seis territórios indígenas. São as primeiras homologações desde 2018. Em evento realizado durante o acampamento Terra Livre, em Brasília, lideranças de povos originários de todo o país manifestaram apoio ao governo Lula. Tudo o que penso é bom, é positivo. E quero falar novamente hoje. Tem muita terra indígena que não está demarcado. E eu vou falar com o presidente Lula agora, para ele agilizar a demarcação de terras indígenas para os parentes que não têm. A gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que trabalhar muito para que a gente possa fazer a demarcação do maior número possível de terras indígenas. Não só porque é um direito de vocês, mas porque se a gente quer chegar em 2030 com desmatamento zero na Amazônia, a gente vai precisar de vocês como guardiões da floresta. O mandato é de quatro anos. E nesses quatro anos, nós vamos fazer mais do que fizemos nos outros oito anos que eu governei esse país. portanto, gente, não deixem de brigar, não deixem de se organizar, não tenho problema nenhum de me cobrar. Aonde me encontrarem, cobrem. Porque o governo existe para atender os interesses do povo e não apenas atender os interesses de uma pequena elite brasileira que tem tudo enquanto o povo não tem nada.